MCOM atualiza as regras de licenciamento das emissoras de rádio e televisão. O Ministério das Comunicações, o MCOM, publicou na última quarta-feira, 7 de fevereiro, a portaria de número 12.059, de 2024, alterando a portaria de consolidação do GM MCOM nº 1, de 2023, para dispor sobre o procedimento do licenciamento das estações de rádio, difusão e ancilares. A alteração foi motivada em função da prorrogação do desligamento do sinal analógico em determinadas localidades. Além de retificar que as emissoras estarão sujeitas à pena de advertência e não à exceção das outorgas, caso a apresentação da solicitação de licenciamento das respectivas estações tenha ocorrido até dia 31 de dezembro de 2023. A portaria também estabelece que quando a solicitação ocorre após esta data e até 30 de junho de 2024. A pena aplicada será a multa. Caso as emissoras não apresentem até a última data, estarão sujeitas à extinção da outorgas. Nos casos que a Agência Nacional da Telecomunicação da Anatel interferiu na solicitação de licenciamento feita pelas pessoas jurídicas até 31 de dezembro de 2023, será aplicada a extensão de advertência e não de multa, desde que a nova solicitação de licenciamento da respectiva estação seja submetida a 30 de junho de 2024. A norma determina ainda que entidades operando exclusivamente em tecnologia analógica com o prazo de validade expandindo ou sem a licença correspondente poderão realizar o licenciamento apenas na tecnologia digital conforme os prazos definidos pelo Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006. Por fim, a atualização prevê que a Anatel expedirá até 30 de junho de 2024 a cobrança do preço público pelo direito do uso da radiofrequência, PPDUR, referente a pessoas jurídicas outorgas para a execução do serviço de radiodifusão de sons e imagem de retransmissão ou de televisão em tecnologia analógica, que não possuírem autorização de uso de radiofrequência cuja data da validade seja expirada independentemente da solicitação titular. Então tá aí, notícia também da Aberte, mais notícia aí, presta atenção de serviço aí pra você que acompanha a TV em rádio, as atualizações aí das outorgas de Rádio TV você pode ler e ver a análise completa nas redes sociais, arroba o Falar Mais Online.